Lorena, uou! Bate palma, bate palma! Ó, a Lorena falou assim pra mim Jare, uma hora e meia de show é muito pouco Duas horas é muito pouco Duas horas e meia é muito pouco Três horas, três horas de sertanejo O pessoal falou assim Você vai fazer uma micareta de sertanejo Eu falei, não, a Lorena quer que seja um aniversário inesquecível Estamos aqui fazendo um aniversário inesquecível da Lorena Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Estamos aqui no aniversário da Lorena, fazendo história Cadê a esposa? Cadê a esposa? E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar das aparências, disfarçadas evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração O povo canta Eu sei que te amo E chega de mentiras Vem pra cá, vem pra cá, geral Aqui Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Os homens e as mulheres, todo mundo Esse vídeo vai pro snap Esse vídeo vai pro Instagram Você diz que é de gerar Então de gerar, vem Disfarçadas Aqui, aqui, ó Vira pra lá, vira pra lá Vira pra lá todo mundo E ainda você Vem também, vem também, balança, balança, vai Disfarçadas Balança a mão, balança a mão Balança a mão, balança a mão Balança a mão, balança a mão E ainda você quer viver pra mim Vou provocando aqui, vou provocando essa Ah, eu adoro amado Balança, 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 balança Como eu te quero Seja eu planto ou pra cá Você me faz sonhar Diferente, diferente O amor existe sempre noves É tudo que eu sonho pra É mais do que paixão Segurei, segurei, valei, na li